É Ele que me dá a mão E me ajuda a caminhar Que aquece o meu coração Com seu jeito meigo de falar Está sempre, sempre aqui do lado E tem orgulho em servir Um amigo assim É o que eu tenho aqui Quando estou cabisbaixo E se estou correndo o perigo Ele diz eu acredito em você Vá em frente eu vou contigo Está sempre aqui pra ajudar Nunca falhar a qualquer hora Um amigo assim É o que eu tenho agora Um amigo fiel Vale mais que um pote de ouro Um amigo fiel Vale mais que um tesouro Um amigo fiel Vale mais que um pote de ouro Um amigo fiel Vale mais que um tesouro O pão que falta na mesa Ou é o sal que acabou O carro que furou o pneu Ou a falta de um cobertor É ele que está sempre pronto Sempre pronto pra servir Um amigo assim É o que eu tenho aqui Uma amizade forte e verdadeira Sempre se renova no sorriso Por você eu dou a volta ao mundo Até dez vezes se preciso Eu vou estar aqui Eu vou estar aqui pra ajudar E nunca falhar a qualquer hora Um amigo assim É o que eu sou agora Um amigo fiel Vale mais que um pote de ouro Um amigo fiel Vale mais que um tesouro Um amigo fiel Vale mais que um pote de ouro Um amigo fiel Vale mais que um tesouro Um amigo fiel Vale mais que um pote de ouro Um amigo fiel Vale mais que um tesouro Um amigo fiel Vale mais que um pote de ouro Um amigo fiel Vale mais que um tesouro Um amigo fiel